Aô, Cezinho, ali, o homem em contato com a natureza, ó, meu guerreirinho ali, ó, aô, Delcinha ali, ó, aí que coisa bonita lá, meu rei, você tá doido, hein, aí, Cezinho, só o filé, o homem em contato com a natureza, olha aí, não, água tá vindo ali, filé do boi, meu rei, você tá doido, hein, só o filé, Cezinho.